O declive define-se como a variação na direção vertical e poderia usar a letra grega delta. Este pequeno triângulo é a letra grega delta, que significa variação na direção vertical a dividir pela variação na direção horizontal. Esta é a definição de declive, a definição usual de declive, e é uma forma razoável de medir quão inclinado é algo. Então, por exemplo, se olharmos para este plano x, y, a nossa variação da direção vertical será uma variação na variável y a dividir pela variação na direção horizontal, que será uma variação na variável x. Vamos ver porque é que esta é uma boa definição de declive. Bom, poderia desenhar algo com um declive de 1. Um declive de 1 deve parecer-se com... Posso começar aqui e deixem-me ir buscar a ferramenta para desenhar retas. Então, um declive de 1, quando o x aumenta 1, o y aumenta 1. Quando o x aumenta 1, o y aumenta 1. Então, um declive de 1 irá aparecer-se com... Irá aparecer-se com isto. Irá aparecer-se com isto. Reparem, independentemente do valor da minha variação em x, por exemplo, aqui a minha variação em x é 2. Vou ter a mesma variação em y. A minha variação em y será mais 2. Então, a minha variação em y a dividir pela variação em x, é 2 a dividir por 2, é 1. Então, para esta reta, tenho declive igual a 1. Mas qual seria o aspecto de um declive de 2? Bom, um declive de 2 deveria ser mais inclinado. E podemos desenhar isso. Um declive de 2, posso começar naquele mesmo ponto. Na realidade, não tenho de começar no mesmo ponto. Deixem-me ver. Deixem-me começar por um ponto diferente. Então, se começar, digamos, aqui, um declive de 2 deveria parecer-se... Um declive de 2 deveria parecer-se com... Por cada unidade que aumenta na direção do x, vou aumentar 2 na direção do y. Então, vai parecer-se... Vai parecer-se com isto. Assim. Nesta reta aqui, como podem ver, se a minha variação em x é 1, variação em x é igual a 1, a minha variação em y, a minha variação em y, a minha variação em y é 2. Então, variação em y sobre variação em x será 2 sobre 1. Aqui, o declive é 2. E agora, espero que apreciem a razão desta definição do declive ser boa. Quanto maior o declive, mais inclinado é, mais rapidamente aumenta na direção vertical em relação à direção horizontal. Agora, o que seria um declive negativo? Vamos apenas pensar no que significaria uma reta com declive negativo. Um declive negativo significaria... Bom, poderíamos fazer um exemplo. Se tivermos a nossa variação em y sobre a variação em x igual a, digamos, igual a menos 1, isso significa que, se tivermos uma variação em x de 1, de forma a obtermos aqui menos 1, isso significa que a nossa variação em y teria de ser igual a menos 1. Então, uma reta com um declive negativo, com um declive de menos 1, parecer-se-ia com... Vou tentar desenhá-la. Parecer-se-ia com declive menos 1, parecer-se-ia com isto. Reparem, com o aumento de x, com o aumento de x em determinada quantidade, então, aqui o nosso delta é 1, e y diminui nessa mesma quantidade em vez de aumentar. Então, isto é o que consideramos uma reta com declive descendente. Então, a variação em y é igual a menos 1. Então, a nossa variação em y sobre a nossa variação em x, variação em y sobre variação em x, é igual a menos 1 sobre 1, o que é igual a menos 1. Então, o declive desta reta é menos 1. Agora, se tivéssemos um declive de menos 2, iria decrescer ainda mais depressa. Então, uma reta com um declive de menos 2 poderia parecer-se com isto. Deixem-me desenhá-la. Então, enquanto x aumenta em 1, y diminui em 2. Enquanto x aumenta em 1, y diminui em 2. Então, iria parecer algo como... Vou tentar desenhá-la. Iria parecer-se... Iria parecer-se assim. Reparem, enquanto x aumenta numa determinada quantidade, o nosso y diminui. Diminui o dobro disso. Então, isto aqui tem um declive... Isto tem um declive de menos 2. Espero que isto vos mostre mais intuitivamente o que o declive representa e como o número que usamos para representar o declive, como podemos usar isso para visualizar quão inclinada é uma reta? Um declive positivo muito elevado, com o aumento do x, y vai aumentar de forma dramática. Se tivermos um declive negativo, com o aumento do x, o y vai, efetivamente, diminuir. E depois, quanto mais elevado é o declive, mais inclinada, maior o aumento em y com o mesmo aumento em x. Maior o aumento e quanto mais negativo é o declive. Maior é a diminuição em y com o mesmo aumento em x. Música